Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar mais um vlog aqui pro canal e ir no vlog de hoje com notícia boa. O último vlog foi eu chorando praticamente porque eu perdi a aula da autoescola, mas hoje eu já tô aqui na autoescola. Tô dando uma amazinha pro Léo antes de ir pra aula. Provavelmente hoje vai ser um vlog de rotina mesmo, a única coisa diferente que vai ter hoje é isso. Mas como faz tempo que eu não gravo rotina, rotina mesmo, aí eu vou mostrando pra vocês hoje. Já saí da aula minha gente, tô aqui no ovo indo pra casa com Bianca e o Léozinho olhando pra ela. E eu tô bem feliz porque a aula hoje foi massa, eu consegui fazer todo o percurso. O 8, eu consegui dar a volta no cone. É claro que não, tipo assim, perfeito. Algumas vezes eu consegui bem certinho, mas outras não, porque é tudo treinamento, né? Mas foi ótimo. Aí agora eu tô indo pra casa, vou não sabe quando chegar, já é meio dia e pouco. E vou dar banho no Léo e fazer as coisas de rotina mesmo. Vou tentar fazer minha unha hoje, me cuidar um pouco, porque faz tempo que eu não faço isso, muito tempo. Já cheguei. Agora eu não cheguei, tô comendo um bolacha com o Nescau, porque é o que eu como todo dia. Mentira, eu tô comendo aqui enquanto o almoço não fica pronto. Eu tô aqui, vou comer e preparar o banho dele. Eu tô aqui, vou comer e preparar o banho dele. Eu tô aqui, vou comer e preparar o banho dele. Eu tô aqui, vou comer e preparar o banho dele. Eu tô aqui, vou comer e preparar o banho dele. Estou pronto, pessoal. Gostei uma roupinha bem fresquinha, que tá calou hoje. E tomar um tretê agora pra dormir. Olha os meus pezinhos, como são lindos. Chegando a termina de dar banho, eu jogo a água fora aqui pela janela. E aí agora eu vou dar mamar pro Léo, depois eu vou dar uma organizada aqui no quarto que tá uma zona. Uma baguncinha, preciso organizar, boto a roupa pra lavar. Meu cesto de roupa já tá esborrando. Dei banho, dei mamãe. Mas eu acho que não funcionou, minha gente. Porque olha o tamanho desses olhaus. Ele não tá com sono. Mas eu acho... Na verdade ele tá com sono, mas ele não tá dormindo porque eu tô falando, conversando. Mas eu acho que se eu deixar ele aqui um pouquinho, eu dormo sozinho. Eu vou deixar ele aqui. Então tá aqui. E eu vou ver se eu deixo agora pra colocar meu almoço. Já são três horas da tarde, eu também tenho que dar uma arrumada aqui no quarto. E de descer pra almoçar, eu vou arrumar logo aqui o quarto. Relax. Relax. Tchau, tchau. Relax. Relax. Okay. Gente, eu tô aqui deitada Um tempão com o Leonardo Ele tá me amando E quando eu tiro ele do peito Pra ele dormir e tudo mais Ele acorda e começa a chorar Eu acho que ele tá na fase do salto, sabe? Como hoje é dia 1 e ele faz 3 meses dia 3 Sempre tem essa fasezinha Que é quando o bebê começa a se desenvolver mais, né? Eu não sei se vocês entendem Eu não sei se vocês sabem o que é o salto Mas eu já li e pelo que eu entendi, né? E eu entendo, assim, com a minha experiência É que, assim, alguns dias antes Ou entra ali a data do que ele nasceu, né? Por exemplo, hoje é dia 1 O Leonardo nasceu dia 13 E aí dia 13 ele faz 3 meses Então nesses dias próximos ao dia 13 Ele fica muito mais irritado Mais acordado Mais... Enfim, mais... Querendo mais colo Mais atenção, entendeu? Isso significa que ele tá no salto De desenvolvimento Que é quando ele tá crescendo E aí nessa fasezinha, assim Ele dá um salto de desenvolvimento Ele se desenvolve mais Então ele fica mais agitado, entendeu? E eu acho que ele já começou Porque ontem ele não dormiu muito bem É... E agora ele tá assim E ele não tá... Tipo assim Ele tá acordado desde manhã Não faz muito tempo que ele tava acordado Aí agora ele só tá... Tipo, só cochila no peito, sabe? Consegui levantar Ele ficou dormindo Aí agora... E aí agora eu acho que eu vou tomar banho Não sei Eu já comi, ó Enquanto eu dava mamar ele Eu botei minha comida Senão eu ia morrer de fome E... Acho que eu vou tomar banho agora Não sei Meu avô chegou de viagem de Recife Nem contei, né? Ele tá lá embaixo Acho que eu vou descer pra falar com ele E eu não sei o que eu vou fazer Vou aproveitar enquanto ele tá dormindo Vou fazer tudo que eu tiver que fazer Eu falei que já tinha comida Mas aí eu desci E tinha suco de manga Com leite Parece vitamina, né? De abacate Mas é manga É porque a minha irmã botou a casca da manga Mas ficou uma delícia Tava uma delícia, né? E feijãozinho preto Com farofinha de cuscuz Tá tão bom Minha gente Já saí do banho Eu lavei meu cabelo Porque eu tô pensando Da chapinha Aproveitar que o Lá tá dormindo E aí eu vou passar uma hidratação Aqui no meu rosto Eu tô pensando em fazer um mini espadê Aí agora eu vou pentear meu cabelo Sem passar perigo nem nada E vou hidratar meu rosto Ó Eu vou primeiro hidratar meu rosto E eu vou usar o meu serum Facial E ele já tá quase acabando Meu Deus Eu tenho que comprar Minha gente Eu tô pensando em comprar Sabe aquele kit da Eu não sei pronunciar Bayong Bayong Que é de skincare Que vem o kit completo Já com tudo que você precisa E Assim Não é barato Mas Parece ser muito bom Então eu tô pensando em comprar Sabe? Aí eu vou ver Quando sobrar um dinheirinho Comprar Porque eu não tenho nenhum produto Assim de skincare Sabe? Pra fazer O skincare noturno No banho Essas coisas Aí eu quero muito comprar Porque nem hidratante Pro rosto eu tenho Só tenho esse serum aqui Esperar secar aqui E vou Passar o meu óleo de rícino Na sobrancelha Que vocês também já conhecem Que eu sempre que lembro Passo pra ajudar A crescer Os pelinhos da sobrancelha Minha sobrancelha é muito falhada Aqui na frente Já passei aqui O óleo de rícino Na sobrancelha Vou pentear meu cabelo O Léo tá ali Querendo acordar E foi isso Mas padei Ai, minha gente Não tem muita coisa Pra fazer, não Olha quem acordou Gente, a lua já tá Eu jurei que isso aqui, ó Era a lua Mas é o reflexo da lâmpada Olhem que céu lindo E olha a lua Como tá linda Agora sim a lua Olha A gente tá indo lá no mercado Pra fazer pra jantar Tem que vir Tu deu um sorriso, gatão Minha gente Como eu falei Vou dar chapéu No meu cabelo, ó É isso Quando eu terminar Eu já apareço aqui Com chapinha Relaxa Sim Pai Vinheta Vinheta É isso Bye Vinheta 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 Já terminei de dar chapéu no meu cabelo Mas eu não vou mostrar o resultado pra vocês agora Porque eu tô com o Leo aqui, ó E ele, minha gente, tá no salto Como eu já falei, né No salto de desenvolvimento Então ele tá bem, é... Bem assim, tipo, mais carente de atenção Mais agitado, querendo mais colo Querendo mais... Enfim, como geralmente fica, né E aí, se eu tirar ele daqui pra mostrar pra vocês Ele vai começar a chorar E aí, enfim, amanhã eu mostro pra vocês Mas ficou bem boa E é isso Vou dormir agora também Tô pensando em continuar esse vlog amanhã Porque eu não fiz... Um dia não fiz nada Hoje só fiz o cabelo Oi, minha gente Tô aqui no outro dia Vou mostrar pra vocês como que ficou meu cabelo Tá bem levinho Como eu cortei ele, fica bem melhor E eu vou pentear Acho que vou dar uma ajeitadinha com a chapinha de novo Já que eu também durmo sem toca, né Então ele bagunça bastante Eu gosto bastante quando eu dou chapinha Porque é mais prático Principalmente agora, né Depois da maternidade E eu vou dar um banho no Léo Agora eu vou dar um banho E eu acho que eu vou dar uma andadinha Porque tá um sol, um dia lindo E eu ia gravar só um dia de vlog pra vocês Mas aí eu vou gravar hoje também E eu vou gravar hoje Just as a threat She was right But I spent Every night Talking you down Picking you up I don't know how We called that love I was just A child And you had me On speed dial Tchau. Vou almoçar agora, minha gente, feijãozinho de ontem, aí fritei um ovinho, um arrozinho e temos o neném que não dorme. Aí depois que eu comer, eu acho que eu vou tomar banho. Tô aqui esperando o meu primo sair do banheiro pra minha irmã entrar, pra eu poder tomar banho. E o Léo não dorme. Eu já falei, né, ele tá no salto de desenvolvimento, por isso que ele tá assim tão agitado. Mas ontem eu contei pra vocês, ele dormiu super bem, ele dormiu de meia-noite e pouquinho até seis e pouquinho. Ele dormiu seis horas seguidas, não acordou pra mamar. Ó, minha irmã, gente, tomei banho, botei aqui uma camisola e tô aqui no quarto da minha irmã assistindo. Ela tá aqui, ó, dei mamar, mas ele não dorme. Aí a gente tá aqui assistindo. E é isso. Provavelmente eu vou fazer alguma coisinha pra eu lanchar agora, porque eu tô com fome. E vou ficar aqui até hoje. Eu falei pra vocês que minha avó chegou de viagem de Recife, né? Então só tá eu e ele em casa. Mas é basicamente eu tá sozinha, porque, tipo, meu avó vai ficar muito no celular, conversando com o pessoal. E aqui é a nossa churrasqueira, até aqui no caso a mamãe do seu e no caramelo. E aqui é a gente... Que menino é esse? Muito esperto. Querendo falar. Querendo andar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Curioso demais. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Oi, minha gente. Tô aqui no meu quarto agora. São 10 horas da noite e vou dar um banho no Leonardo. Aproveitar que tá calor. Tá muito calor. Aí eu já botei água pra esquentar. O Bob tá enchendo aqui no banheiro. Vou organizar a banheira pra dar banho nele. Ele tá ali, minha gente. Então, tipo assim, parece que ele tá esperando o banho, sabe? Até porque eu já tirei a fralda dele. Eu aproveitei pra dar banho porque ele fez cocô, aí se sujou. Aí como eu vou ter que trocar a roupa, vou ter que trocar tudo. Aí resolvi dar um banho. Aproveitar que tá calor. Porque aí ele dorme mais tranquilo também. Aí eu vou dar banho nele. Organizar o quarto pra gente dormir. Tomar um banho também pra dormir. E tentar dormir, né? Porque eu não sei como que vai ser a noite hoje. Ontem foi maravilhoso. Ele dormiu seis horas seguidas. Hoje eu já não sei como vai ser, né? Se bem que ele passou o dia acordado. Então eu só sei que ele consiga dormir bem de noite. Você pode ir para o dia antes. Você spent a night in a hospital bed Porque você cut way too deep Quando você threw out your meds E eu tô com a minha criança Já dei banho, já troquei ele Como eu falei, tá com calor Eu não vou colocar meia e também não vou colocar Nenhuma roupinha muito quente Ele tava, inclusive, com casaco quente E aí Ele tava com calor, tava agoniado Acho que agora ele vai dormir tranquilo Cheguei aqui, ó, mesmo enquanto eu descia Pra pegar o olho pra lado E olha o que ele fez Por aqui eu tô na frente Uma bela poça de xixi Eu vou colocar tudo isso pra lavar E vou trocar esse lençol agora da cama Ainda bem que não pegou nos lençóis de dormir, né De se cobrir Mas, enfim Vou trocar aqui agora Enfim, né, gente, aí eu vou organizar aqui Depois vou cuidar dele Pra ver se ele dorme enquanto eu tomo um banho E dele pra dormir também Coloquei ele pra dormir E consegui tomar meu banho Tava bem tranquila, bem fresquinha Aproveitei pra ler meu livro também Que é bem raro agora Depois do nascimento dele eu conseguir ler Porque, enfim, né, minha gente Maternidade é uma loucura Mas Fiquei lendo e depois fui dormir E não encerrei o vídeo Porque eu não queria ficar falando Perto dele pra ele não acordar, né Não correr o risco Mas, enfim Vou finalizar aqui, minha gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esses dois dias aí De rotina comigo Um beijão no coração de cada um Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo